Sei que está quem diga agora que canções de intervenção e tal coisa que já não se usa e como sou muito influenciável, na verdade, resolvi mudar de estilo e fazer agora aqui uma canção erótico-sentimental que se inspira naquelas velhas canções de namoro de janela e que se chama Ice e a Lua. Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Para não-me a cantar rosa, que é que isto sair mesmo bem? Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora O senhor embaixador andava muito atarefado, até lhe deu uma dor, portanto, ter almoçado Mas o embaixador também se pode cansar de esperar Voltou para a barriga da mãe, ainda há horas de ciar Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Os meninos lavadinhos de Deus nosso Senhor Vem dar-nos papelinhos, falam de paz e amor São as seitas e seitinhas cujo número não tem fim Mas bem feitas as continhas Donde lhes vem o pilim Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ele há cá uns figurões que nos deitam esta isca Para agradar aos patrões, vamos todos para a Mavisca Como a malta diz que não, ficam com uma dor reumática Tenho cá a impressão de que é capaz de ser ciática Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Há pra aí corrente de ar que até mete impressão Andam todos a espirrar por causa da constituição E é tanta alergia, também há irritação Que andam a pedir à tia Ajuda para a constipação, não é para a constipação, é para a conspiração Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua, meu amor, se fosse embora da nossa rua por uma hora Ai, se a Lua...